Fala, pessoal! Eu sou o Agostão, aqui com mais Pokémon Scarlet, episódio número 16. E hoje a gente vai enfrentar o líder do Ginásio da Água. Eu já tô correndo aqui na cidade dele, porque no vídeo passado a gente foi entregar a carteira dele e acabamos passando no teste através de ganhar um leilão, né? Foi quase um nepotismo aí na parada. Aquela coisa assim, ah, é, você tem que querer passar o teste do ginásio aí? Então faz esse negócio aqui pra mim, vamos ver se você conseguir, você passa no teste, tá suado, tá tranquilo, né? Não tem, na verdade, um teste de verdade. Sendo que a moça aqui já tinha prometido pra gente que a gente ia passar no teste se a gente entregasse a carteira dele. Eu acho que o palmo vai brilhar hoje, não sei, não sei também que level que ele tá. Vamos torcer pra que esteja num level decente pra gente poder já chegar, começar essa gameplay com a nossa incrível quarta insígnia. Bora, e aí, Agazo? Olha o professor Snape estragado, mano. Você parece que está progredindo bem no seu circuito do ginásio. E esse moleque aí, mano? Que que é isso agora? Esse garoto que eu tô ouvindo muito falar sobre... Que isso, mano? Ei, garoto, eu ouvi que você é, tipo, muito bom nas batalhas, né? Ah, não é tão boa assim, não, mano. Eu sou humilde. Não sou tão boa assim, não. Eu tive que matar um cara lá fazendo churrasco com o Titã, né? Botando sal e usando revive. Ninguém bom usa uma estratégia dessa, não, mano. Você não pode me enganar tão facilmente, não. Não precisa ser humilde, sabe? Esse jovem aí é o Rika. É, isso aí, o Rika aqui. O seu serviço. Todo mundo é gente boa em Pokémon, né, mano? Fico feliz isso. E aí, eu sei que eu sou bonito, mas não precisa ficar intimidado nem nada, não. Ela é um pouco... Vamos falar assim, né? Mas, como eu, ela é uma membro da Elite 4. Olha! Que jovem, mano. O quê? Eu não tava tentando ser engraçada. Ah, de qualquer forma... Eu ia dizer uma coisa, garoto. Você parece... Divertido. Tipo, interessante. Só de olhar assim. É, naturalmente. Ele é um dos nossos mais estimados estudantes da academia. Oh, é. Isso aí. Isso aí. Beleza. Mas essas batalhas que você vai enfrentar nesses ginásios realmente vão ficar mais cabulosas quão longe você for. É, o treinador básico abandona o desafio bem no começo. Mas você não, né? Então, vejo você quando você conseguir chegar no ranking de campeão, né? Você mostra esses ginásios, o que você é capaz. Caraca, líder de ginásio, mano. Tô até tremendo. Líder de ginásio é mó legal, mano. Mó legal falar com elas, né? Boa sorte pra você. Enquanto todo mundo me dá sorte e tá o Snape estragado e essa líder de ginásio que a gente acabou de conhecer, deixa seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e manda um comentário aí porque a gente nota quem chega cedo. Obrigado a você que tá acompanhando e você que manda no zap os vídeos pros seus amigos, você que tá falando deles na escola, você que manda pra todo mundo pra se inscrever no canal. Vocês são os grandes MVPs da parada, os grandes jogadores dessa parada toda. Vamos conversar com essa moça aqui que ela tá me devendo um monte de coisa porque eu fui lá na outra cidade, eu passei pra um deserto pra entregar a carteira do líder de ginásio. Eu deveria ganhar uma insígnia simplesmente sem lutar, porque eu fui fazer um trabalho que outros não fariam. Agasso, eu vi que você reuniu o Kofu com a sua carteira. Eu não posso agradecer você o suficiente. Imagina que isso aqui é um meio regular, por favor, considere você passado no teste de ginásio. Mas ele já tinha falado que eu tinha passado lá naquele treco, né? Você tá pronto para enfrentar o Jinlider Kofu? O chefe? Sim. Eu nasci pronto. Beleza, então. Deixa eu te mostrar o campo de batalha. Vamos lá, Brasil! Chegou nosso momento, todo mundo torcendo por nós. Eu quero ver bandeiras aí pra cima, eu quero ver pessoas dando mortal pra trás, eu quero ver gente passando mal de tanta torcida. Eu quero ver gente também indo bem. Eu quero ver todo mundo feliz levantando as mãos pra cima e mandando energia conosco pra aquela Dikidama Pokémon, mano. Aquela energia Pokémon mandando para nós pra que a gente faça uma boa luta. Vamos lá, meu povo! O que eu acho engraçado é que os ginásios aproveitam a praça de batalha da cidade pra a gente poder lutar, né? Você não tem uma luta dentro do ginásio, eles botaram os lugares de luta lá de fora. E aí, velho Kofu? Brinca com a gente, vamos lá! Eu ficaria honrado se vocês tentassem o novo item do meu restaurante também. Desculpa, todo mundo! Olha, ele parece que é popular só na cidade, né? Eu tenho coisas pra fazer aqui como líder de ginásio rapidinho, ok, pessoal? Eu vou manter alguns de vocês esperando, mas por favor, me desculpem. Eu preciso fazer isso aqui primeiro. Ok! Ó, o povo bastante educado, né? Sai da frente. Com certeza ele não está no Brasil. Brincadeiras à parte, cara, brincadeiras à parte. Vamos fazer essa luta! Ei, vem aqui, eu tava esperando por você. Muito obrigado pela ajuda lá em Porto Marinada. Você fez um ótimo trabalho. E agora que eu tenho aquela alga lendária, legendária não existe, né? Em português, eu acho. Eu vou fazer um ótimos pratos com ela. É tipo um macacão mesmo, esse trem dele, com seis bolsos. Aí ele deve botar uns itens, utensílios de cozinha ali. Mas não espere que eu vá suave com você na nossa batalha aqui. Vamos lá. Mano, essa coisinha aqui é a Pokémon Corporate que me mandou, né? É uma gravata da escola do Pokémon Violet Scarlet. E tem outros itens também que eu espero que vocês tenham visto lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. Eu gosto muito que vocês sigam lá, porque a gente mostra muita coisa que a gente às vezes não mostra aqui no YouTube. Os stories do Instagram. A gente interage o tempo todo. No Twitter a gente interage o tempo todo. Então, agora tem o Q, né? Que é aquela rede social indiana que o pessoal tá indo. Então, a gente abriu o cu lá também. Então, siga a gente. É a Gaso em todos esses lugares. Sinta-se à vontade pra gente poder interagir. Interações legais, tá, galera? Porque se você for me seguir pra ficar falando tranqueiragem o tempo todo, obviamente, vai ser banido porque eu não tô aqui pra ficar interagindo com gente tranqueira. Mas, se a gente quiser falar de videogame, da vida, diversas coisas a mais, coisas bacanas, estamos aí sempre, beleza? Na nossa leilão, a gente batalha com compra e venda. Com o meu ginásio, a gente batalha num jeito mais tradicional. Movimentos e táticas estão sempre mudando. Como o mar. Eu vou servir você um prato cheio de Pokémon, tipo água. Não tente comê-los. Tá bom, então. Tá rolando um treco meio... Sem de storm aí na parada, né? Sei lá, mano. Tá meio... Tempestade de areia na cidade. Estamos desafiados pelo Kofu. Mandou um Veluza, mano. Claramente, eu acho que ele vai estar preparado pra um Pokémon elétrico, né? Eu acho que... né? Eu sinto um pouco em dívida com você, mas não espere que eu vá pegar leve com você só por conta disso. Mold Breaker, não sei. Pra que serve? Tomara que esse Pokémon não tenha, tipo, pedra ou alguma coisa. É do tipo, vou mandar um Spark aqui pra gente ver no que dá pra fazer. Isso, já deixou o Veluza meio estragado, meio tonteante. Ih, está estunado, maluco. Tá paralisado ele. Pode ser que ele não se mova. E ele não consegue se mover. E o Veluza já é uma péssima escolha do Kofu. E aparentemente tá rolando uma sandstorm mesmo, uma tempestade de areia do nada. Que, inclusive, até o Veluza está tomando dano, mano. Eleva 29. Já tá estragado. Vamos partir pra cima, Palmo. É só partir pra cima e gol. No ritmo de Copa do Mundo, o Veluza já foi pra vala e tá 1x0 pro time Agazo. Vamos ver se a gente mantém isso daí pra gente poder ganhar e ser campeão, hein, mano? Pelo menos aqui. O Scovillean quer aprender o Sunny Day. Eu não sei se vale a pena a gente mostrar ele do Sunny Day. Só que o Sunny Day aumenta... Ó, intensifica o sol por cinco turnos, aumentando os ataques do tipo fogo. E também diminui os ataques do tipo água. Talvez é uma boa pra ele, né? Só que o maluco já tá cheio de golpes aqui. Eu não vou mandar um Sunny Day cheio de golpe maneiro pra gente poder enfrentar os inimigos. Mas Sunny Day é um golpe, em tanto quanto curioso aí. Vamos manter o Pokémon... E o Wug Trio. O Wug Trio, vou trocar de Pokémon, mano. Vou ir na safe aqui, vou pegar o Quaxual pra tentar dar aquela força, pra tentar botar um Pokémon d'água aí. Até porque eu não sei o que é o Wug Trio. E aí, a última vez que eu vi algum trio era o Doug Trio, que era de terra. Não imagino que ele vai mandar um Pokémon de terra, mas vamos ver. O Wug Trio deve ser aquela minhoca branca que vira três minhoca, mano. Que engraçado isso daí. Eu vou mandar um Low Sweep, porque tem uma terra ali no meio. Ó, meteu um Headbutt na gente. Bateu no Quaxual, o Quaxual vai de golpe de lutador. Aí, ó. Não foi super efetivo não, mas diminuiu a velocidade dele. Mandou Guell. Guell diminuiu a minha velocidade também. Se você bate nele, ele é grudento e diminui a nossa velocidade. O Low Sandstorm aí, causou dano nele. Causou dano no Quaxual. A gente tá meio que tenso. Lá vamos nós. Tá vendo? De Headbutt também. Deixou o Quaxual no amarelo. O Quaxual não pôde se mover, hein? Agora é a vez do Wug Trio brincar nessa partida, mano. O Quaxual tá mandando a pior. E o Wug Trio está mandando bem. Talvez a gente perca. Talvez a gente morra. Lá vai o Headbutt. Já deixou o Quaxual com 5 índice de life. O Low Slip vai e finaliza o Wug Trio. Mais um gol pra gente, mas não foi tão bem, porque a Sandstorm vai bater no Quaxual e o Quaxual tá quase incapacitado. Vamos ter que trocar ele ali agora. A musiquinha tá tensa, mano. O Ginásio da Água tá sinistro. O Escovilha tá só pegando o level. Vamos agora. Ele vai com o Carbominable. 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 Eu não sei. Eu vou com o Mabustif. Não vou botar o Palma ainda, não. O Mabustif vai lutar até a morte. Se ele vencer, show de bola. Se não, o Palma tenta chegar aqui no final. Vamos torcer pra dar tudo bem, mano. Eu não sei o que vamos enfrentar. É tudo uma grande dúvida. Ó. Vamos lá. É hora de uma onda nervosa. Ah, o Carbominable. Ah, mano. Esse Pokémon aí. Esse Pokémon não é nessa região, é? Esse Pokémon não é a evolução daquele caranguejo com um soquinho? E esse é de Alola, isso, não é não? Curioso, né? Não sei. Talvez é a evolução de... Dessa região aqui dele. Não sei também, né? Vamo de... Comeuppance. Mas aí ele vai ter que ter batido na gente, né? Vamos começar com o Bite. Vai, Mabustif. Prepare por uma grande transformação. Os meus Pokémon vão destruir tudo. Olha lá, ó. A cara de psicopata dele usando o Tera... Tera Stryze. Ah, agora que é, né? É a Tera tipo água, mano. Eu esqueci completamente que eles usam Pokémon de outro tipo com o tipo Tera do ginásio. Muito bom, mano. Essa música é muito boa, mano. Vamo de Bite, porque a gente não foi mordido. Ó, que legal. Massa os efeitos, mano. Ok, um especial de Kofu. Fica aí e mostra... O que é que você tá fazendo, tio? Grab Hammer. Ui! Cê é louco, meu tio. Vamo lá, Mabustif. Você não precisou desses negócios de Tera Stryze pra vencer ele, não. A gente sabe que você é crack. Vamo de Comeuppance pra ver se igual pra ele. Bateu na gente, Comeuppance. Não! Falhou! Será que tem que ser no mesmo turno, mano? Ah, eu achei que podia ser no turno anterior. O bichinho ia lá, bateu na gente. Ah, Mabustif. Desculpa, mano. A minha ineptude como treinador te custou a sua vida. Que tristeza, mano. Coitado do Mabustif, cara. Tadinho. Vamo de Palmo, então. Agora é o seu momento de Teras Talizar com tudo, meu amigo. Vai lá. Palmo! É hora de finalizar essa luta. Spark Teras Talizado. Acaba com ele, mano. Coitado do Mabustif. Vamos lá. Boa. A gente ainda tá com o nosso Palmo original, né? Que é elétrico, Tera elétrico. E não aquele Palmo que a gente capturou que era elétrico. Acho que o Tera dele era inseto, né? Tadadá! Tadadá! Spark! É que esse campeonato chegou aí. Na verdade, é o Tetra, né? Nossa quarta insígnia conquistada com certa tranquilidade. Foi tranquilo. Foi suave. Na nave. Muito bom, Palmo! Estamos a um Palmo e meio, né? Porque faltam ainda quatro insígnias. A gente tá na metade. Mas conseguimos. Você é um cara bem poderoso. Muito, muito vivo, eu devo dizer. E com 1.400 de premiação, tiozinho perdeu a cidade inteira, viu a derrota. Tava todo mundo lá torcendo. Uma baita de uma vitória. Muito obrigado. Esse aí de Storm, eu acho que foi muito avulso. Aconteceu no terreno aí. E a gente acabou lutando no meio, né? Ah, 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 ah! Uma derrota tão refrescante como o ar na manhã do mercado. E eu só estou um pouco sem ajuda. Tipo um pequeno magicarpa pra você, né? Andando pra lá e pra cá e tal. Você me pegou bem, quero dizer. Que ótima pegada que você é. Como um mestre pescador. Ele tá fazendo um monte de trocadilho de pescador, né? Eu vou manter seguro até o último segundo. Ou você se manteve segurando até o último segundo e aí conseguiu a vitória. Agora é hora de te dar uma insígnia pra você. E vamos pegar uma ótima foto também juntos usando a pose que eu tava tentando experimentar por um tempo agora. Caraca, o tiozinho tava fazendo pose na frente do espelho. Olha só que engraçado, mano! Aquelas fotinhas que você faz numa pose assim e o cara vai lá longe e faz uma outra pose e aí fica de perspectiva pequenininho, mano. Meu Deus! Cada foto de ginásio é um meme. Maravilha, então. Show de bola. Com quatro e cinco anos de ginásio. de sua posse, os Pokémon até o level 40 vão ser mais fáceis de capturar e vão ouvir quando você pedir eles pra fazer as coisas. Deixa eu também te dar essa coisa como um bônus especial. Tenho certeza que você vai fazer um bom uso disso. Conseguimos o Chilling Water. Águas calmas, né? Não sei pra que serve, mas tá ali no bolso do TM. O usuário ataca o alvo atacando ele com água que é tão fria que acaba com o poder do inimigo. Isso também diminui o ataque do adversário. Olha que coisa! Beleza? É hora de eu voltar pro meu restaurante e continuar preparando para a próxima... Próxima... Próxima alimentação, sei lá. Próxima onda. É... Você venha me ver de novo, ok? Gente boa esse, né? Ainda prefiro o ginásio elétrico. Até agora o mais divertido. Mas esse o carinha foi bem gente fina. Mostrou a gente como barganhar. Não somos doutor estranho, mas a gente veio barganhar e barganhou bem. Então, ótimo. Agora a Nemona que sumiu, né? Aí, ó. Apareceu ela aí, ó. Ó lá. Aí, 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 gás. Beleza? Eu vi você. Já que você acabou aqui, né? Bom trabalho. Isso coloca você com quatro insígnias agora? Cara, que incrível. Eu não posso acreditar que você está na metade da sua jornada de ginásio. Seus trabalhos estão funcionando muito bem. Estão trazendo frutos rapidamente. Faz com que eu queira desafiar você pra uma batalha aqui e agora. Mas eu vou ter que esperar. Porque eu coloquei o meu time de Pokémon especificamente para poder enfrentar o líder de ginásio. Ai, ai, ai. Quando eu batalhar você, eu quero fazer com as melhores condições possíveis. O que significa que dessa vez eu vou ter que pedir por um pouquinho de tempo, né? Ah, esse é o pior time impossível. Desculpa, gás. Desculpa. Perdão, perdão. Ela é muito psicopata cracuda da batalha, né, mano? Aê. Nós updateamos a nossa Pokédex. Nosso time está sendo estragado. O Mastiff não ganhou absolutamente nada. O Mabostiff, coitado. Porque ele foi sacrificado graças à minha burrice. Mas tudo bem. Cada treinador tem seu dia de burro. O Ash teve muitos dias de burro e foi campeão. Então a gente pode ser burro também sem problema algum. Acontece nas melhores famílias. Terminamos essa cidade aqui, né? Eu vou pular lá embaixo com comemoração e vamos ver os frames caírem. Uh. Que beleza. Temos um outro Pokémon ali. Pula aí, meu filho. Pula ali, né? Isso. Tem que pular para sair fora da parada. Tem um Pokébola aqui. Do nada, assim. Três Pokébolas perdidas. Maravilha. Vamos curar nosso time e vamos ficar, grupar aqui para a gente poder ver qual é o nosso próximo passo. Vai. Curar nosso time aí e vamos que vamos, Brasil. Porque agora a gente está turnado. Quarta Insígnia capturada com sucesso. O negócio é que a gente tem que upar nosso time também. Capturar muito Pokémon. Temos que pegar. Temos que pegar, né? E vamos que vamos. Já estou falando para a gente trocar o nosso Pokémon também. Vamos ver. Ah, agora a gente pode testar. Primeiro vamos aqui. Conectar na internet. Conectar na internet. Está comunicando, né? A gente está no modo offline e agora está no modo online. Belezura, mano. Até porque a gente tem que dar uma olhada nas Terra Raid Battles porque enquanto a gente está gravando aqui está rolando a primeira Raid online do jogo que vai até o dia 27 de novembro. Se você está vendo, no futuro já acabou. Mas enquanto a gente está aqui a gente pode entrar no online e vai para capturar os Eevee com um tipo Terra diferente. Então basta a gente conectar e dar uma conferida no mapa para ver qual que o negocinho está brilhando. Porque se estiver brilhando aqui, ó. Tem um Eevee aqui perto de coisa que a gente vai lá agora, né? A gente já veio aqui encortando que é do tipo Terra de Terra. Vai ser curioso, né? Tem um Eevee do tipo Terra. Você pode fazer, por exemplo, um Vaporeon com o tipo Terra de Terra. Acho que isso ia ficar surpreendente, né? Porque você pega o Vaporeon, os caras vão mandar um poder elétrico, você está lá com o seu tipo Terra de Terra. Isso é uma baita de uma estratégia aí, talvez, né? Não sei. Vamos botar como destino aqui para a gente já poder enfrentar mais um Eevee e aproveitar os momentos da nossa gravação para a gente poder prosseguir. Vocês acham que a gente não tem que ficar com esse Pokémon, mano? Peraí. Inclusive, vamos botar o Palmo para andar, mano. O Palmo está andando e aí eu vou te sair do meu Pokémon porque tem um pequeno problema aqui com relação ao modo Let's Go. Se você se afasta muito, o Pokémon some, né? Ele não consegue te acompanhar lá. Ele fica lá. Olha lá. Vem, meu filho. Ele vem todo. Ai, de coração, amigos. Vamos pegar mais itens aqui. Ô, Palmo. Busca item para mim, mano. Pegou uma Cherry Berry. Maravilha, meu amigo. Continua correndo junto com a gente aqui até você andar mil passos, ok? É importante que você dê esse tanto de passos aí. Não sei quanto tempo demora para dar mil passos. Mas vamos por aqui. Olha lá. Está vendo? Se você afasta muito, ele vem para a Pokébola e para de andar. Então, você tem que ficar jogando ele o tempo todo e andando aqui. Às vezes, indo devagar também para ele poder vir. ali, para ele te acompanhar. Porque, por alguma razão, você é muito mais rápido que o seu Pokémon. Então, isso é um negócio meu tensozinho, né? Olha lá. Já voltou para a Pokébola. Vai lá, Palmo. Enfrenta esse bando de Hoppip aqui, velho. Você consegue. Isso. Vai lá. Boa. Um motreta com um. Arruma o teto com o time inteiro. Vai lá. O outro veio tentar arrumar. Olha lá. Pouquíssima XP, né? Que tranqueiragem. Deve ser low level para caramba esses Hoppip aí. Toga ele aí e vamos andar. Temos que andar. Chegamos ao nosso destino, mano. E aí, como vocês podem ver, sempre que for uma raid de evento, vai estar assim. Vai ter tipo esse conezinho brilhante, assim, mostrando. Depois a gente pode ir em uma outra raid que não é de evento para vocês verem a diferença, né? Então, essa vai estar sempre brilhante e tudo mais. E aí, a gente tem um Eevee aí com o tipo terra. Vamos de grupo. Deixar qualquer pessoa entrar. Vamos esperar a comunicação. O pessoal deve estar frenético aí. O jogo vendeu mais de 10 milhões de cópias. O pessoal deve estar frenético para poder já jogar. Esse é um Eevee do tipo terra. Eu vou de... Vou trocar. Vou trocar. Vou de Quaxley. Quaxwell. Selecionar. Belezura. Ó, chegou um cara lá com... Olha só. As pessoas só veem com o Shiny, velho. Chegou um cara japonês. Chegou um cara com a versão Mega Man nossa. Eu estou pronto para a batalha, mano. Esse cara ali com o Mega Man está achando o outro player. Vamos ver se o jogo... Botou mais um ali. Com outro Pokémon. Será que aquilo ali é o Esprigatito? Eles botaram uns grama ali. Todo mundo está usando esse tipo de grama aí, né? Será que o Esprigatito vira isso, mano? Vamos começar. Vamos começar, né? O Eevee do tipo terra, level 2. Os caras devem soltar um golpe e o Eevee deve morrer. Não deve oferecer muito perigo para a gente, não. Está tranquilo. Olha lá. A gente nunca tinha terastalizado no tipo terra, né? Se for o Esprigatito, level 3, mano, mó da hora o Pokémonzinho que o Esprigatito vira, cara. Tem modo legal. Óbuns de... Aquajet? Ah, lá. Já mataram. Ó. Já era. Não precisamos de fazer nada a não ser capturar esse Eevee. Isso aqui é uma beleza, né? Os players já chegam tudo a pelão. Os caras devem estar comendo um Pokémon desde que lançou. Deve estar tudo no level 100. Já deve estar fazendo a rota do... Vai, Pokébola. Já deve estar fazendo a rota dos ProPlayer. Tudo esperando o campeonato. Porque esses caras são... Pessoal, mano, aqui lança o jogo e eu vou indo com calma, assim, né? Lançando dois episódios por dia e tudo mais. O pessoal come o jogo no primeiro e no segundo dia. Já está zerando. Eu acho isso muito bizarro, assim. Cada um joga do jeito que quiser. Mas na minha vida, mano, todas as coisas que fizeram sentido para mim e que eu carrego até hoje, anos e anos depois, como uma boa lembrança, foram coisas que... Demora não veio com pedra dessa vez. Foram coisas que... Eu degustei ao longo de um período da minha vida. Então, é importante demais para mim. Eu vejo série do Netflix, por exemplo, um episódio por dia, mano. Para poder ver uma semana de episódio e aquilo durar mais. Às vezes, eu vejo até um episódio por semana, mano. Para aquilo durar três meses. E fazer sentido na minha rotina e na minha vida, sabe? Porque... Eu acho que quando você consome o troço correndo demais, você não aproveita. E aí você, tipo, comeu aquilo ali e aí já parte para o próximo e aí meio que não tem... Aquilo não tem o tempo do seu cérebro assimilar. E aí passa cinco dias e você não lembra mais o que você fez e tal. Então, fica essa dica aí para vocês. Degustem as coisas com mais tempo. Dê mais tempo para a cabeça de vocês. Aproveitem mais. Joga aí uma horinha por dia, duas horinhas por dia, três horinhas. E aí vai fazer outra coisa e tal. Olha, tem um Merriple aqui. A gente já tem um Merriple. Ok. E aí faz outra coisa. Aí volta amanhã no dia seguinte. Joga no mesmo horário, assim, para todo dia na hora do almoço, sei lá. Pikachu! Vai lá. Batalha com esse Pikachu, meu bom. Eu quero saber de vocês. Ah, agora já apareceu. Esse Pikachu é macho ou fêmea? Por quê? Ele é fêmea. Não porque está escrito ali, mas porque o rabinho dele tem tipo um coraçãozinho assim. Rabo de Pikachu macho é tipo o rabo do Pikachu do Ash. E rabo de Pikachu fêmea é um coraçãozinho. O Pokébola vai. Não vejo sentido desse Pikachu brigar muito, não. Eu sou um cara com quatro insígnias. Você me respeite, Pikachu? Você me respeite, Pikachu? Pelo amor de Deus, meu bom. Olha lá. Temos o Fold Absorb. Qualquer coisa que eu fizer com esse Pikachu, ele vai morrer, mano. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui para o Scovilã, que é o trem mais fraco que a gente tem. E aí a gente vai poder ver ele na batalha uma vez para tentar levar esse Pikachu para casa, maluco. Pikachu está falando que eu vou ficar aqui na natureza, mano. Ficar dentro da minha Pokébola no meu box é muito melhor do que ficar solto na natureza. Claramente melhor. Eu vou de Razor Leaf. Não mata, não mata, não mata. Triste. Triste, mano. Que estresa. Não estou vendo outro Pikachu aqui, velho. Talvez fosse o único da região, mano. Não é possível. Eu me sinto forte demais. Eu me sinto que eu treinei na gravidade aumentada por anos. E aí eu fui enfrentar e o cara era o Yadirobe com seu poder de luta. Sheba. Pelo amor de Deus, abandonamos o Pikachu. será que não nasce outro ali rapidinho para nós, não, mano? Campos lindos. Era para ter um Pikachuzinho aqui, velho. Enquanto isso, o palmo está descendo o sarrafo em todo mundo ali, né? Chegou para brigar e está brigando ali, ó. O moço não vai se amanhã. Não tem outro Pikachu aqui, velho. Palhaçada, maluco. Olha, tem Psyduck. Botar um rabo nele e um Thunder Shock é quase a mesma coisa, né? Palhaçada, mano. Fico muito triste quando eu faço essas burrices. Vou testar um golpinho. Rebentou o Pikachu. Que carniça. Vamos ver se tem algum outro ponto aqui de raid, mano. Porque aí a gente já pega uma quantidade boa de Yves. Aqui, ó. Tem outro Fada aqui. Fada a gente pegou. Tem um tipo Steel aqui, ó. Aço. O problema é que... Olha, tem um Yves aqui colado em Artazon que é Terra Dragão, maluco. Imagina um Yves Terra Dragão. Vamos lá nele. Caça dos Yves agora. Meu dado, mano. Dragão, mano. Yves Terra Type Dragão. Que coisa. Vou curar nosso time aqui, né? Não sei se tá precisando, mas... Bom demais. É como ele é tipo Dragão, mano. Eu posso ir, sei lá, com o próprio Palmo mesmo. Não tem muito problema, não. Show de bola, Brasil. Até porque deve ser lutinha tranquila, né? Caraca. Terra Dragão, mano. Vai, 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 vai. Já tá bem colado aqui. Aí é a vantagem de você já ter ido nos lugares e usar o Fly, né? Porque você viu uma Terra acontecendo, você não precisa ficar doido pra chegar lá. Porque você já foi nos lugares, então você usa o Fly ali perto. A sua avó. Inclusive, a gente tá num lugar bom aqui. Vamos desafiar como grupo. Deixar qualquer pessoa entrar. E vamos ver quem é que entra aí, meu bom. Comunicando-se. Lembrando que pra aparecer essas Teras, você tem que estar no modo online, tá, galera? Porque ele puxa do servidor o evento e ele tira do servidor quando o evento para de aparecer. se você ficar no modo offline, eu já tô pronto. Tô pronto. Se você ficar no modo offline, você... pega, tipo, as aleatórias, as coisas mais basiquinhas. Então, tipo, o evento do Charizard, o evento do Eevee. Quando tiver esses eventos de Raid, você tem que estar no modo online. O cara foi de Mistravels ali, mano. Só os caras top, mano. Olha esse Pokémon que o pessoal pegou com o marretão. Será que é a evolução daquele chicletinho, mano? Olha eu esquecendo de botar o Start aqui. Será que esse rosinha ali é a evolução do chicletinho rosa? Que da hora, mano. Vamos ver um pouco mais dele aqui. Caraca, mano. Tá me incentivando a usar o chicletinho rosa aqui, hein, meu? É nóis aí. Abre os olhos. Temos um Eevee tipo dragão, ó. Primeira vez que a gente vê um Tera dragão, ó. Que da hora. Pessoal com roupinha já todo estiloso. Já zerou o jogo sete vezes. Ó, meus Drevus Shine, mano. Os caras, só caramba exibir os Pokémon que tem, né, velho? Eu tô aqui com o palmo na humildade. Olha o marretão que esse Pokémon arrumou, mano. Parece personagem de LOL. Aqueles cachorrinhos do LOL. Vamos de bait. Os caras já vão olhar pra ele e ele vai morrer. Olha, ó. Fernanda já morreu. Foi o quê? Foi a Silvion daquele cara que pegou esse Eevee tipo dragão. Aí, boa. Agora a gente tem o Eevee Tera Fada, Eevee Tera Dragão e o Eevee Tera Terra. A gente já tem, né? Vai lá, captura. Porque bola, vai. Pode aproveitar e tentar fazer a festa desses Eevee Tera aí, mano. Pra gente poder trocar alguma coisa do tipo, né? Cara, eu acho essa animação linda, cara. A música, o efeito das raids é muito legal, mano. Aê! Capturou! Muito bem. Será que é 100% de chance de capturar, mano? Porque assim, a gente tá level 3 ali de luta, né? Talvez, eu imagino que no level 4, no level 5, você já joga umas great bolas, um negócio assim. A não ser que seja 100% de chance de capturar. Se for, eu jogo a pokebola mesmo. Mó da hora. Capturar com a pokebolazinha básica e tal. Eu acho chique pra caramba. Capturar um lendário com pokebola. Sempre gostei. Nunca usei masterbola no lendário, a não ser situações extremas de emergência. Você gosta de dar nickname Eevee? Não. Terceiro Eevee que a gente pega aí. Maravilha, mano. Aproveitando que a gente já tá por esse lado aqui. Tazon. Por aqui, mano, tinha umas ruínas. Eu acho que é bem aqui, assim. E tinha bronze, ó. Então, vamos marcar isso ali e vamos dar uma verificada. Parece que tem Pokémon tipo Terra ali, ó. Mais uma raid. Ah, vamos passar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Não. Não dá uns porsos. Um abaixado. Que level que é isso? Parece um danse porsos super saiadinho, é isso? É danse porsos mesmo o nome desse? Ó, era gelo, maluco. Não, veneno, ó lá. Que da hora, maluco. O do veneno talvez é o mais legal, né? Um caveirão. Massa, hein, velho. Ah, level 16, maluco. Level 16 a gente troca de Pokémon, bota o Scovilian. Aí ele vai e toma um headshot ali. Que lindo, cara. Lindo, né? Achei muito massa. Ó, mandou um screech. Tirou um pouco o nosso ataque, não é isso? Não, nossa defesa. Ok, não tem problema, não. Vou mandar um Razor Leaf que não tem muito efeito. Só pra dar aquela machucada. Ah, deu... Fugiu do ataque, maluco. Esse aqui dá pra capturar? Não. Não. A gente precisa quebrar ele antes. Então vou mandar um Flamethron Bite, vai. Levando em consideração que não vai matar, né? Ele quebra antes pra gente poder capturar. Vamos torcer pra que isso seja o que ocorra. Cara, que lindo, velho. Eu posso jogar meu Dunsports fora o outro, né? Ou então fazer uma troca... Uma troca aleatória, sei lá. Vai que os caras metem um Mewtwo na troca. Não, caramba. Vê se alguém vai fazer uma troca aleatória e meter um Mewtwo na parada pra trocar por um... um Ratatá. Vamos lá, Dunsports. Capturável. Ele tá maior que o normal também, mano. Vamos ver. Aê! Dunsports foi capturado. E... Vamos verificar aqui se ele é tipo Big ou alguma parada assim. Deve falar ali, ó. Landsnake Pokémon. Você quer dar um nickname? Game não. Boa. Foi pra box. Eu só vou no box aqui pegar o outro Dunsports e jogar ele fora. Porque a gente não vai precisar de dois Dunsports, né? Já na quarta box já. A gente tinha pego um aqui assim, ó. Esse aqui. Só pra checar. Leva 21. Vamos checar o sumário dele. É normal, terra normal. Então, Dunsports. Vai pra natureza. Vai, mano. A vida é bela. Maravilha. Tchau, até mais. Vai, volte sempre a revoar, a revedece. Como é que é aquela eu patroço criança? O cara fala 500 tchau em várias línguas diferentes. Nosso Dunsports aí. Se você checar o sumário dele, ele é terra veneno. Massa, né? Da hora. Eu fico pensando como é que tá a questão do TM e... aqui nesse jogo. Porque se os Pokémon podem assumir terra diferente, em tese você deveria ter eles aprendendo mais golpes sem muito pestanejar, né? Pula aí. Isso. Com mais tranquilidade. Vamos pra cá. Deixa aquele item pra lá. Tem mais um Pokémon ou alguma coisa terra aqui. Então, tipo assim, se você for... Ah, velho. Desviei de um, cai no outro. Se você for fazer coisa terra aqui, vamos fugir da luta? Se você for, tipo, fazer caça terra e tudo mais, é mó da hora você ficar caçando os negócios andando brilhinho. Vai lá, ô Palmo. Brigue. Ô, Carniça. Não era isso que eu queria, não. Mas esse aqui eu acho que a gente não pegou, não. É a evolução do... Aquele Pokémon feião. Ganchus. Vamos ver se o Bite pega ele e não mata ele. Opa, maravilha. Deixou ele no verde e significa que se tudo der bom a gente vai deixar ele no vermelhinho porque não veio pra metade do life, né? Vamos ver. Tomara que não mate. Ué, morreu. Tristeza, mano. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Vai lá, ô Palmo. Anda aí, luta. Faz o que você quiser. Pega item. Tem coisa brilhando pra lá também. Tem um terra inseto ali. E nos teras normais não tem brilho, né? Olha os... Os leões aí. Parece que foi ontem que a gente veio aqui, mano. Ó, ó, ó. Pulão e planada. Temos o carbos aí agora, mano. Cadê? Era ali embaixo, não era? Não, talvez eu tenha marcado errado ainda. Verificar onde que a gente está. Onde é que estava, mano? Tinha um... Não é aqui. Tinha tipo... Uma ruína. Será que é pra cá, mano? Tinha tipo uma ruína por aqui. Talvez aqui. Não sei onde estava. Pra gente achar bronzor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou na Pokédex. Na Pokédex deve falar pra gente onde que tem bronzor. Temos 108 Pokémon até agora, maluco. Bastante coisa, né? Nem parece. Vamos ver no bronzor. Deve estar pra lá, né? Ah, o Gassup, Shuf, The Gorm, Stilix, Starly, Merrip. Acho que deve dar pra procurar também. Aqui, você vai no menos, ó. AZ. AZ Bronzor está logo aqui, ó. Bronzor. Habitar. Hum. Ali, está vendo? Nessa área aqui e na outra área de lá também tem os bronzor. Então, é perto ali. E do outro lado da outra cidade também tem. Lá pra cima também tem. Pertinho do negócio aqui, mano. Podemos botar aqui no... Podem numérica. Pra tirar o bronzor. E vamos ver onde que a gente está. Pra cá, ó. Perto de onde a gente está mesmo. Só que a gente tinha marcado ali. É lá pra baixo. Lá atrás. Não? Ui. É lá, ó. Achamos. Pra lá. Boa. Inclusive, tem dois Pokémon Terra ali, hein? Tem um Terra Rage. Parece que é elétrico, amarelo, né? Vamos dar um conferência aqui. E ali embaixo tem outro, ó. Hoje a gente está a Rage Zudo. O que é isso aqui? Ah, é um palmo. Elétrico, tipo elétrico, mano. Por que eu quero isso? Vamos ver se tem bronzor aqui. Ali, ó. Tem um Ticatica ali. E aqui tem esse Pokémon sempre aqui, velho. Será? Pra gente poder pegar essas moedinhas dele. Ó, cinco moedinhas. De repente é uma boa, hein? Tem um bronzor ali. Ali, ó. É um daqueles Tepig. Só que com esquema água. Eu não vou fazer Terra Rage agora. Ô, Carniça. Tá, vamos derrotar esse bronzor aí. Até porque... Vai de bait. Vai de bait. Até porque... Talvez o bicho tem Levitate também. A gente vai dar dig e vai passar vergonha de novo. É... Até porque... Vamos ver se derrotando. Quantos bronzores tem? A gente tem dois fragmentos. A gente precisava de oito. Acho que a gente não pegou nenhum. Agora a gente precisa de seis, né? Vamos já ficar aqui um pouquinho. Pra gente poder... Vai lá, ô palmo. Enfrenta tudo que você encontrar aí. Mas já tem dois bronzores aqui, ó. Vai lá, ó. Enfrentou alguma coisa. Derrotou um bronzor. Pegou um fragmento. Ah, mas que carnista. Um fragmento também. Será que se a gente lutar e derrotar na luta, a gente ganha mais itens? Faz sentido, né? Tem o quê que é aqui, ó? O Rookie D. Ah, um bronzor aí, ó. Então agora a gente pegou... Pegamos mais dois, dois, quatro. Tinha dois, seis. Deve estar faltando mais quatro, né? Vai aqui, ó. Deixa eu lutar com esse. Só pra gente tirar isso da cabeça. Se a gente luta com o Let's Go, a gente ganha um. Se a gente derrota ele aqui na batalha... Vamos ver se a gente leva dois. Vai ser super efetivo mesmo. Aí, ó. Bronzor foi derrotado. Maravilha. Uma XPzinha. Focosina um também. Então é meio aleatório, né? O dois é aleatório. Um também é aleatório. Tem um bronzor aqui também. Tem outro aqui. Tá faltando um então, hein? Derrotamos. Se alguém der pra dois, eu agradeço. Dupou um. Vai lá, palma. Aqui, ó. Volta esse bronzor aí, meu bom. Aqui, ó. Isso, rebenta ele. Aqui, véi. Isso, isso. Lindo. Maravilha. Aí, dois fragmentos. Vamos ver quantos fragmentos de bronzor a gente já tem. A nossa mochila é no... Outros itens. Um stone. Não, não é aqui, não. TM, TM. Ah, materials. Bronzor, 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 bronzor. Cadê bronzor? Espero que a gente esteja seguindo o negócio certo, né? Bronzor. Cadê você, meu filho? Olha, é muito Pokémon, né? Muito item, muito fragmento de TM. Bronzor, 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 bronzor. Caraca. Nada ainda. Será que eu passei? Possivelmente, né? Voltamos cá em cima. Dito, Eevee, G-Buffe, Meryl, Sankane, Andu, Femfe, Seiblae, Star Shinks, Driflum, Yolo, Fungus, Howlet, Lavesa, Skiddle, Yungus. Cadê bronzor, mano? O cara tá disfarçadíssimo da gente. Será que tá lá na frente, no primeiro, e eu de novo não vi, mano? Que burro que sou, hein? Lamentável. Ó, Meow, Scydak. Poltob, Taurus. Cara, eu devo ter passado 30 vezes aqui e não achei. Então, Sparcy, Seiblae. É. Aqui, ó. Bronzor, Fragment. Tem 10. Maravilha, mano. Então, agora a gente precisa ir pra uma cidade. Vou pegar aqui mais um. Tem um outro bronzor voando aqui. Vai lá, palma. Agride ele, mano. Vai. Ah. Tá bom. A gente luta. Não tem problema, não. Porque, né? Se for 10, beleza. Se for 11, a gente tem também. Se for 12, aí eu vou chorar. Porque a gente vai ter que voltar aqui pra pegar mais. Mas o bom que foi rápido, né? O XP nem mexe, mano. Que destreza. Ah, tem mais um bronzor aqui. Ah. Já colou na gente. Beleza, beleza. Não tem problema, não. O farm é real. Agora, mano. A gente precisa ir pra uma cidade com um nome esquisito. Deixa eu ver. Vou procurar aqui no mapa. E ver, ó. Vamos procurar o nome da cidade. Aqui é Levincia, não. Aqui é o cara que derrotou a gente. O que é dele tá guardado. Tem mais um Yvifada aqui. Aqui é... Será que é outro? Outro Starfall. Galera do tipo lutador aí. Aí aqui. É Glaciado, não é aqui. Montenevera, não é aqui também. Storming, Fairycrawl. Aqui é outro... Outro... Outro cara. Titã. Cadê? Gascarrafa. Titã. Cortondo. Será que é aqui? Deixa eu ver se essa menina aqui, mano... Esse cara é do tipo Dark. Giacomo. É outra base. Mano. A Fornada. A Fornada, né? Aqui também não. É uma cidade com nome diferente, maluco. Será que a gente já veio? Artazon também não. Levincia não. Aqui, ó. Zapapico. Aqui. A gente não veio Zapapico? Bom, porque a gente tá relativamente perto, né? Podemos sair daqui. E já ir naquela direção. Como a gente não veio, vamos fazer o caminho na raça. Se for possível. Primeiramente, a gente tem que sair daqui. Pra fugir. Ó. Tem uma bifurcação aqui. Maravilha. Tomara que tenha... Ah, sai daqui, maluco. Pelo amor de Deus, hein, filho? Vai lá, palmo. Dá um Spark nele e arrebenta esse humus. Pronto. Bravinho, bravinho. Pronto, acabou. Pronto, derrotado. Voltou pra sua pokebola. Tá suave na nave. Agora vamos. A gente consegue passar por aqui. Não! Maluco! Que horror! Tudo bem. Vamos seguir aqui. De repente, tem uma saída por aqui. Não dá pra escalar isso tudo. Nossa, mano. Presos. Ó, cega a setinha. Tá dizendo pra onde aqui? Tente a vista por cima. É uma boa, né? Porque aí a gente pode pular e planar. E aí vai dar bom. Sobe, meu filho. Sobe. Sobe. Caraca, que vista por cima, né? Isso aqui é uma escada escabrosa. 100% insegura, né? Mas tudo bem. É nóis. Aí. Vamos lá. Daqui a gente consegue pular. Não é possível. Floatstone aí pra gente. Aqui, ó. A ousadia do moleque, hein, mano? Sobe mais. Daqui a gente pula pra cá. Dá uma voadinha. Glide. Não! Pula. Não, pula. Pula, porra. Pula o jogo. Pula o jogo. Ah, meu Deus. Não, velho. Que horror. Ah, vamos voar ali. E daqui a gente assar dessas pedras e passa pra lá, boa. Nossa, mas tem um... Ah, a gente já... Esse aqui é o que a gente já veio, né? Aí, ó. Os arapicos estão por ali. Outros centros pokémons ali. Acho que já é, inclusive, aquele ali. Olha lá. Vem andando, já tem um centro pokémons ali. Então, vamos focar nesse centro pokémons. É sucesso. Só não sei. Só não sei, mano. Tá bom o negócio aqui. Ui, deu pra passar, boa. Quer dizer, não deu, mas deu agora. A não ser que essa barreira fosse até no céu, né? Aí ia complicar. Beleza, então, gente. Chegamos. Quer dizer, não pegamos nada. Tem uns elefantes aqui no meio do caminho. Chegamos em Zara Pico, Zara Buka, Zara Zaza. O que é isso? Fizei no Pokémon. Ah, tá vendo? O Hulk de do nada ali, velho. Level 28. Tá brabo. Vamos de super efetivo aí. Menino Palmo brilhando. Muito bom. Será que o Palmo já superou e já virou o maior level do nosso time, moleque? Não, o Coexo ainda tá superando ele. Um pouquinho só. Vamos curar nosso time aqui pra poder ativar o voo. Eu não sei se simplesmente chegar na cidade e ativa o voo, né? Boa. Toda essa jornada pra tentar fazer o Chakadet virar Pokémon, mano. Vai lá. Imagino que a outra forma dele... Será que dá pra virar as duas formas? Não dá, né? Será que o NPC fica aqui e... Ó, tem lugar de batalha Pokémon ali. Será que o NPC fica por aqui e o... Da outra forma só fica no outro jogo? Faz sentido, né? A galera da cidade é 2 FPS. Tiozinho aqui vendendo coisas. É engraçado que esses caras que vendem ingredientes pra piquenique, né? E aí é legal. Agora tem que achar cadê o cara, mano. Ó, deu uma andada com os Squawk Ability. Não é isso que eu quero. Temos que achar o NPC perdido por aqui, maluco. Tem um tiozinho aqui, ó. Quer um trade? Oh, oh, oh. Sou um colecionador de curiosidades e um amante de Bronzor. Eu tenho uma oferta pra vocês. Eu vou trocar 10 fragmentos de Bronzor por ele. Ok, a gente pegou. Oh, oh, muito bom, muito bom. Eu me sinto mais próximo do que nunca dos Bronzor agora. Aqui está o que eu prometi pra você. Pegue isso. É cheio de bênçãos. Set of Auspicious Armor. Você colocou no seu Order Items. Auspicious Armor. Uma armadura peculiar que pode fazer certas espécies de Pokémon evoluir. Auspicious... Desejos auspiciosos vivem dentro dessa armadura. Então tá. A gente tem no Order. É o nosso momento agora, será? Order Items. A gente vem aqui agora no Auspicious... Bli, bli, blu, blu, blu. Auspicious, Auspicious, Auspicious Armor. Ali, ó. Pode usar. É o momento nosso, maluco. Vamos então evoluir o nosso Mega Man para Mega Man Ultra. Lá vai ele. O Sharkadet está evoluindo, Brasil. O que? Que Pokémon maneiro, mano. O Sharkadet evoluiu para Armahooge. Maneiro, velho. Da hora, lá. Armahooge. Fogo e Psíquico. Armahooge evoluiu através do uso de uma armadura que era de um guerreiro destemido e diferenciado. Esse Pokémon é incrivelmente leal. Lindo, mano. Caraca, Marruge. Quer aprender? Sai choque, mano. Já aprendi Golpe Psíquico aqui agora para o negócio ficar escabroso. Tem o Nightshade aqui. Eu vou tirar o Nightshade, inclusive. Vamos lá. Um, dois e tcharam. Nightshade arranca mais dano de acordo com o level da galera, né? Aí, mano. Será que ele troca sempre por item de bronzer? Ali, ó. Colecionador. Aí, fragmento de bronzer. Então, parece que ele troca sempre. Legal, né? Aí, você pode mandar esse item para os seus amigos. Então, agora a gente tem um Armahooge. Que belezura. E aí, tem que pensar se a gente vai manter o Scoville na equipe. O Mabostiv também, não sei. O Neckostack tem que evoluir. Vamos ver o Armahooge aqui, ó lá. Ah lá, moleque. Ele é maior que nós, velho. Olha, é do nosso tamanho. Dá para jogar Playstation com ele, hein? Bom, a gente continua na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Grande abraço a vocês. Comentem do canal para as pessoas. Se inscrevam. E é nóis. Tchau.